sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso dance didaticamente, agora o segredo está revelado hoje, o dia daquele que nunca decepciona nossa quarta-feira maravilhosa onde você vai curtir ritmos latinos e a parada é a seguinte vocês já perceberam aqui o dance didaticamente não deixará de ser um canal do youtube porém, ele tem o quartel general onde você vai poder fazer as aulas presenciais como assim, tio Preda? eu, tio Preda o dance didaticamente estilo academia e o Wesley nós estamos dando pra você daqui de Natal pra você que está passando aqui por Natal pra você que tem um amigo aqui em Natal e curte o dance didaticamente são 30 dias de aulas gratuitamente atenção Thaís e atenção Clarinha pertinho da casa de vocês aula dance didaticamente gratuita é isso mesmo estilo academia, dance didaticamente numa parceria onde o dance didaticamente vai deixar de ser um canal do youtube? não mas agora também terá um lugarzinho pra que você possa fazer as aulas presenciais com todos os protocolos de biossegurança pra isso você precisa ligar pra academia entrar em contato no direct da estilo academia e marcar a sua aula marcou? curtiu? curtiu a novidade? curtiu a casa nova do Dante didaticamente o nosso quartel general? a partir da terceira semana que dia é hoje Clóvis? ah, tudo bem quarta-feira conta quarta sábado quarta e sábado na outra quarta-feira no terceiro Ritmos Latinos depois dessa desse Ritmos Latinos já será gravado lá na Estilo Academia portanto sem mais delongas recado dado mete o dedo Clóvis tava morrendo de saudade eu tava balança de um lado pro outro pra frente e pra trás eu disse que eu era inocente baby e não era esse homem que dizia ser do lado e pro outro pra frente e pra trás eu disse que te amava e tu sem noção eu fui chamado como por lançar a tua canção mas não me importei me dediquei pra curação dois pra cada lado vai lá um pra cada lado mais uma vez dois um pra cada lado meninos e meninas pra frente e pra trás perna direita pra frente pra trás pra frente pra trás pro lado e pro outro não quero saber pra trás não me toca não me toca não me toca não me toca Mas é claro que pode ter muito mais charme Dois Dois Um para cada lado E a mão Para frente e para trás Perna direita De beijos De abraços Para frente e para trás Para frente e para trás Para frente e para trás Um lado e um lado Dois Só um De beijos De beijos De beijos De beijos De beijos Para frente e para trás Para frente e para trás Um lado e para o outro Mais dois Bota charme nisso agora De beijos De beijos De beijos De beijos De beijos Desce Desce E balança Dois e dois De beijos 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 Deixa aí Vai Sobe essa mão Deixa aí, vai. E a mão. Sobe essa mão. Tira o movimento. E a mão. Curtiram, né? Ritmos latinos nunca decepciona. E hoje tem surpresas, tem surpresas. Hoje tá mais pop do que nunca. Essa aqui eu aprendi com o Biel, viu? Dois pra cada lado e a mão lá em cima, bem. De um lado pro outro, suave, ó. Um peixe de mola no pé e a mão. Pra frente. Um, dois. Um, dois, três. Pra trás. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E a mão. Dois pra cada lado e vem. Só balança de um lado pro outro. Grande, ó. Dois pra cada lado. E a mão. Devagar, ó. Suave. Simples. Fácil. Didaticamente. São dois. E a mão. Só. Só isso aqui. Tem mais balanço? Tem mais balanço? Dois pra cada lado. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Como é que é isso? Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Anda. Anda. E acelera. Um, dois, um. E a lá. Um, dois, três, quatro. Só de um lado pro outro. Dois pra cada lado. Devagar. Joga essa mão lá em cima e vai. Tamo começando. A honra. Olha o pé, olha o pé. Trocou? E acelera. E acelera. Acelera. Isso vocês já fizeram. Dois pra cada lado. Vamos deixar isso melhor. Vai ter dois. E depois vai pro um. Dois. Só um, só um. Oh, baby, baby. Oh, baby. Dois pra cada lado. Curtiram? Agora tão mexendo com perna, com braço. Vocês são didaticamente. Nenhum seis. Dois. Massivo. Quero palmas. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Dois. Não consigo pular, tchupré. Deu pé. Agora tem isso aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Nível dois, a mão. Simples, simples, tudo. De pé. Um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Melhor, a mão. Tchá, 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 tchá. Tchá. Tchá, tchá, tchá. Mão pra cima. Lembra da mão. Simples, simples, tudo. Um, dois, três. E o pé. Três. Um, dois, top. Um, dois, paro. Estátua. Ei. Olha o pé. Agora conta três e para. Um, dois, três. Um, dois, três. Pena direita na frente, vem. Um. De novo. Direita. Esquerda. Lembra da mão. direita. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Tchá, tchá, tchá. Mão. Vamos pra cima. Minha palma. Lembra da mão? Simples, simples, duplo. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá. Tchá, tchá. 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 Tchá, 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 tchá. Vai acelerar, acelera isso aí, acelera mais, DJ Gaflin, o DJ das comitivas, olha que música maneira, to garmado nela, toca pisadinha que ela gosta vai, vai, olha a mão lá em cima e vai, vamos dançar, vem, vamos dançar, vem, vamos dançar, vem, vamos dançar, vem, e hoje eu vi, esse amor, que eu perdi, e acabou, sem querer, renasceu, a vontade, de ser teu dois a cada lado, olha o pé atrás, muito bem, dois a cada lado, e o pé, são dois, sinto falta dela, namoro com ela, e nos beijos confirmou, que ela dava duro, sinto falta dela, namoro com ela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim, dança e bala assim, vai, em cima, em cima, de menina, de menina, de menina, de menina, fala sério, o novo estouro do Brasil, acelera lá em cima, hoje eu vi, dois, dois, chega pertinho da tela da TV, do lado, do outro, e acabou, sem querer, tá curtindo o microfone hoje, assim, se tiver, a vontade, anota aí embaixo, a gostei, tio Brenna, tá tão linda, gostosa, e já volta, deu dó, ai, deu dó, ai, deu dó, ai, deu dó, a vontade, sinto falta dela, namoro com ela, e nos beijos confirmou, que ela dava duro, sinto falta dela, sinto falta dela, namoro com ela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim, sinto falta dela, dois, 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 só um, dança, que dança, que dança, balança, olha o pé, suiga, lá pra cima a mão, sinto falta dela, namoro com ela, quer ouvir, só um, kovando, bicho comigo, que ela dava duro, amor, ou �ocur�, sinto falta dela, rir, namoro com ela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim, chamar de camas, dd, vitamina, o homem mais結果ado de Minas Gerais, gravando ao vivo, banca Holden, Olha a mão lá em cima e vai Acabou 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 não Tem uma musiquinha gostosa aqui pra você Como Não sabe no quem é chique Yamao Olha o pé Mas a gente vai melhorar isso aqui Vamos, tio Pé 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A música se sente como o balde A luna está llena e a forçada Não pare de bailar Chagulsa na Sala! 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 Ricardo, Casa Nova do Danço Didaticamente, a partir dessa quarta não, da outra quarta, nós vamos fazer as nossas gravações de lá, e lá onde você terá aulas presenciais, sim, dá uma ligadinha para a Estilo Academia, dá uma conferida no Instagram da Estilo Academia, e outra coisa muito importante, 30 dias de aulas gratuitos para você, dança didaticamente na Estilo Academia, 30 dias de aulas gratuitas, onde você vai aprender a dançar, simples, fácil e didaticamente.